Marrom Ok Fez verdeada Tá, eu só pego a mochila assim Gente, eu achei uns negócios aqui Tinha comida nas outras barracas? Eu vi kit médico só Só kit médico? O que você tem na sua mão, Egiz? Sei lá, eu jogo a mochila assim e saio andando Então, a gente tem que voltar lá, não tem não? Acho que é bom, né? Tinha que ver o filme lá Tinha que botar a televisão Mestre, eu quero ver o que é essa substância aí Você chega e você... Porque ele jogou a mochila assim, né? Dá um teste de ciências pra mim aí Ah, eu já tô ali na mesa também Eu quero dar uma investigada nessa mesa Será que tem alguma coisa aqui, Dana? E eu só olho pra mim 30 Nossa Cannabis, também conhecida por vários nomes populares Como marijuana Se refere a várias drogas psicoativas E medicamentos derivados de plantas do gênero Cannabis Farmacologicamente O principal custo todo O Chico pegando psicoativa O Lírio, chega perto E dá um tapa na mão do Chico pra cair o negócio no chão Para, Lírio! Que porra é essa? A gente já conversou sobre isso Você tá... Tá querendo parecer aquele merda? Eu aponto o skate E eu de bolha na mesa Eu pego tudo assim e eu vou pra van Puta que pariu Chico, caralho Ok Chico, depois vem aqui Tá bom Eu boto embaixo Tchau, 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 tchau Tchau, tchau